Um dos erros mais comuns que eu vejo no exercício crossover é esse aqui. A pessoa está fazendo, coloca uma carga excessiva e ele não consegue trazer uma boa amplitude. E ele acaba fazendo o que? Flexionando demais esse cotovelo. E o movimento fica curto. Quando eu venho para um exercício com cabo ou um voador, por exemplo, a minha ideia aqui é trazer uma boa amplitude nessa fase final do movimento. Então se eu acabo flexionando, eu diminuo esse arco de movimento. Eu poderia estar fazendo esse final do movimento, que é realmente onde um exercício com cabo faz a diferença, mas eu deixo de aproveitar isso. Então o braço mais aberto faz uma boa amplitude de movimento e um bom pico de contração. O voador a gente vai poder explorar ele para a porção inferior, porção medial ou superior de peitoral. Existem várias formas de você manipular esse aparelho. Se você quer saber mais dicas sobre como executar o aparelho crossover e melhorar essa conexão sua com o peitoral, eu gravei um vídeo completo onde eu trago todo o que é ajuste do crossover para um bom treino de peitoral. O link está lá nas minhas stories. Vai lá e clica no link. E aí E aí O que é isso?